Diego Souza, por lá também Jean-Pierre, a arbitragem autoriza, é o Diego Souza, é o Diego Souza, é o Diego Souza, o Everton... Tem tempo de mostrar o replay, vamos mostrar agora? Vamos lá então, olha que defesa do Everton, e o Renato Portaluppi, e a reação dele, e a reação dele, o Portaluppi não se acreditou, o Everton brilhou pra fazer a defesa e deu canto ainda, deu canto...